É porque eu tava com o cara no imaco, né? Aí o cara mandou tirar a roupa. Aí eu tirei, quando eu tirei, eu fiquei descalço, né? Quando eu calcei, eu não vi lá no Abafé. Tu é de lá mesmo, né? De lá. De cá, é do pinhão? Sei lá, com o meu amigo, é o do boy. O que é que você saiu de casa? Sabe onde? Você tá doido? Você não tava... Se lembra que a fome, a cor do cheiro que você vai caçar de onde? Eu não lembro, não. Eu tava fazendo muito negócio, né? Que negócio, Ricardo? Eu tava fazendo muito pesquisa, né? Era chubata com sua peste, nessa tua vida. Ela ia andar chubatando sua peste. Ela ia todo dia, toda noite, toda noite, toda noite chubatando que era uma peste. Que fome de uma peste é esse? Eu deixo de contar com a minha letra de fome, eu vou ter um jeito que tem. Eu vou comer cada cela aí, mais com uma perina. Me espere, tipo. Vou comprar. Olha aí, não sabe de nenhuma, minha filha. Eu tô com... Suspírito de gravidez. Tu tá com super dia de bosta, dentro da barriga, de tanto que... Eu tô com super dia de bosta. Eu tô com super dia. Tava chutando, meu filho. É para merda. Ela não brinca. 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 Ele tava chutando. Falando que da fé na fo... Esse neke PSL é um doido. Esse neke PSL é doido. Isso? 這 que é? Tu tem Ricardo, tu tá de ruim, tem Ricardo. O Dino que você já falou, você tem útero, você pode engravidar. Aí pra você entender, eu tava me destruando e tudo. Tu passasse, foi, 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 mas de, como é? Chachichube. Eu vou trocar chachichube na cueca, fazer que ele faça chachichube. Eu não, eu destruí mesmo. Eu vou trocar chachichube. Aí eu tô cuspendo de gravidez, gente. Tá chutando. Não é? É, cara, isso é um pecado que tu tem, Ricardo. É disso na frente, um bichinho dentro de um homem, Ricardo. Tu vi a sua mulher chivadeira, safada. Tu ainda tá de uma ingravidar, Ricardo. Isso é um pecado que tu ainda tá no teu pecado carnal. O pecado carnal que tu vira assim, na frente, tu vira assim. Ricardo, tu não é doido, não, Ricardo. Tu tá de ruim, Ricardo. Mamãe vai cuidar tanto, mamãe. É, tu ia pensar em por exemplo, tu é do melhor bem, não. Tu é do melhor bem. Sabe quem é o pai, gente? O bebê aqui, gente. O pai desse menino aqui, gente. O pai desse menino aqui é o meu avô. O pai desse menino aqui é o meu avô. O pai desse menino aqui é o meu avô. O pai do meu filho, gente, é o marido dela. O pai do meu filho, gente, é o marido dela. O pai desse menino aqui é um pecado. O pai desse menino aqui é um pecado carnal. O pecado da peste na tua foto. Tá chutando. Olha a voz, tá chutando. Tá chutando. Olha, olha ele chutando, olha. Ai, que cólica. Ai, é o que? Eu sou uma pessoa estranha. Eu sou uma pessoa estranha. A voz estourou! A voz estourou, a vozita, é sério. A voz estourou, a vozita. A voz estourou. Ai, meu Deus. Chama o pai, a vozita. Chama o pai, que é o teu marido, a vozita. Pessoa, amor. Quer mais? O que é isso? Ai! 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 Oh! 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 Vem fazer um parro com você, tá sério? Sai daí! Sai daí! Vem aqui nela daqui logo então! Vire ela! Vem atirar ela! Sai daí! Vem atirar ela! Ninguém nasceu para cascote e foi. Eita, vamos nascer para cascote e não vai tirar nada.